Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa mega base, por enquanto está tudo tranquilo, eu finalizei o episódio passado deixando isso aqui para depois, entrou em sob pressão aqui, tem um máximo de gás natural aqui, está dando 7kg por bloco ali, então chegou a hora de a gente resolver esse problema aqui, eu fiz alguns blocos aqui embaixo de malha para poder passar o líquido que tinha ficado armazenado aqui, a temperatura aqui subiu, a temperatura aqui está em torno de 1 grau, agora não congela mais aqui a água, eu acho que dá enfim para fazer, para executar o glitch aqui, acho que eu só tenho que secar essa água que está aqui em cima também, porque aqui acho que não tem mais nada que vai me atrapalhar mais, o plástico parou de produzir, porque parou de fazer petróleo, aí parou até aqui mais ou menos, preciso colocar uma saídinha disso aqui depois ainda, mas por enquanto a gente tem que focar aqui nessa, aí secaram tudo, tem que secar isso aqui também, e aí eu já posso começar a jogar o petróleo aqui, aqui ó, petróleo bruto, prioridade 10, e vamos colocar a prioridade 10 nessa secagem aqui também, chegou um duplicante, já a gente vai lá dar uma olhada, e acho que talvez seja uma boa, eu vou usar esse espaço aqui do canto aqui, esse espaço inicial aqui ó, daqui para cima, tem alguma coisa aqui, o que que é? Fumarola de vapor? Uh, rapaz, não é vapor frio não, é vapor, caramba, eu ia usar aqui para soltar o foguete, ó, caiu o petróleo, agora vamos trocar de petróleo bruto para petróleo mesmo, deve estar vindo alguém já, aqui está tudo certo, está ligado já, é só fechar aqui né, isso, é só fechar aqui, fumarola de vapor, e agora? Ok, segunda camada, agora é água poluída, se eu não me engano eu acho que pode ser etanol também, mas aqui não precisa mais, aqui já aqueceu o suficiente já, aqui gente, água poluída aqui, não permitido pela rotina, será que eu não tenho água poluída engarrafada? Parece que não, ó, a geleira aqui está indo para o saco, vamos subir para o, para fazer aqui nosso observatório, eu vou subir por aqui, ó, vou subir por aqui, vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, nessa área aqui está bom, a gente já tem bastante bloco reforçado, são cinco né, são cinco blocos reforçados, duas escotilhas, quanto mais para baixo você colocar, as escotilhas em relação ao, ao observatório, observatório não, telescópio né, em relação ao telescópio, quanto mais para baixo você colocar, mais visibilidade você vai ter quando estiver aberto, ah são quatro só, eu coloquei cinco né, viajando, então ó, se eu colocar aqui eu vou ter uma visibilidade quando eu tiver, é, fechadas as escotilhas, se eu colocar aqui eu vou ter mais, aqui eu vou ter mais, vou ter mais, mas tem um máximo, se eu não me engano o máximo é aqui ó, tá, então vou deixar mais ou menos aqui nessa, nessa distância aqui, tá, optem por fazer de aço, ô droga, olha como eles estão rápido, eu tinha esquecido de ativar a proximidade tá, no episódio passado eu esqueci de ativar a proximidade, fecha aqui, fecha aqui, e aqui preciso de um, detector espacial, é, ele não toma mais dano né, o detector espacial, ele não toma mais dano, mas evita fazer de chumbo que, talvez pode acontecer dele derreter, é muito difícil tá, porque no espaço não, não alcança a temperatura de, difusão do chumbo, fica bem próximo, mas geralmente não alcança, jogou água poluída? não, não tenho mesmo água poluída, vou ter que secar em algum lugar, ou vou ter que colocar um, uma tubulação aí, pra, essa bomba aqui, ela já tá chegando no limite já mano, vou ter que descer aqui, de qualquer forma, então vou colocar uma bomba manual aqui ó, pra resolver esse problema, eu também posso jogar etanol né, vou jogar etanol, etanol 78, se não me engano, é, dá pra jogar etanol, vou jogar etanol, Gabriel tá vindo, beleza, beleza, e agora água, ó, ainda tá na pressão máxima de gás ó, mas assim que eu jogar o próximo líquido, e agora é água, ó, o escavalon tá vindo trazer, só é trabalhador aqui mano, eu vou puxar uma linha pra cá já, que vou precisar de qualquer maneira, essa linha aqui, ela tá com 840 watts potenciais, então, é ela mesma, tá, eu já vou preferir puxar daqui já com ferro, aqui, aqui, e aqui, precisamos de, um pouco de automação aqui, uma porta não, ligada com cabos de automação, pode ser de ferro, liga aqui, aqui, e aqui, escadinha passando aqui, eu acho que aqui só falta o oxigênio né, é, onde é que tá o oxigênio, não falta né mano, tô com pressão ali de 2700 kg por bloco de oxigênio, a água, tá aumentando agora, porque eu tenho várias fontes jogando água aqui né, tem água entrando por aqui, água entrando por aqui, e saída de água, tô com essas duas aqui, tem um total de 2, 4, 6, 8, 10, 11, é, 11 kg de água por segundo de saída, mas eu tô conseguindo jogar mais água aqui, do que eu tô tirando, eu acho que aqui já foi, pronto, vamos construir isso aqui, tá feito aqui, nesse bloco aqui ficou, gás natural aqui, gases, ó, 28 kg de gás natural, e aqui temos oxigênio poluído, e oxigênio 8 kg, eu tenho que tirar isso aqui, daqui né, não tem problema, como tem muito oxigênio mano, eu vou preferir, abrir aqui ó, vou forçar esse oxigênio para fora, vou desconstruir aqui, vou fazer ele sair para, porque não vale a pena ali não, tentar, desconstruir isso aqui, beleza, estão doidos para ficar preso aí né, estou pressentindo a maldade, e aqui, então, se eu não escavar, as laterais aqui, eu não tenho visão tá, essas duas, essas três laterais aqui ó, elas precisam estar livres, aí, que beleza, onde acontece a, ah, estava para construir o fio, eles estavam desconstruindo automático, tipo, ficou como se fosse, para construir né, abre aqui, é, o detector espacial não toma mais dano por calor, tá, mas o telescópio toma, quatro para lá, quatro para cá, na verdade são três só né, na verdade são três só né, pronto, vamos fazer o resto depois, aqui tem que escavar três para baixo, e aqui também, beleza, caramba, eles não desconstruíram ainda lá, o que que está acontecendo, o que que está, alerta amarelo, ah, uma rola de vapor que eu abri aqui, perfeito, voltei a produzir, plástico sem parar, então, eles estão quase finalizando aqui, e, como eles vão vir até aqui, eu vou fazer nessa área aqui, uma saída, provisória, colocar aqui, na estação de lançamento, para eles voltarem rápido, aqui só precisa de energia mesmo, pronto, e aí fora isso, eu precisaria que essa tubulação, chegasse até ali né, pelo menos, aqui tá bom, e a gente vai trabalhar com essa área aqui, com o nosso primeiro foguete, essa fumarola de vapor aqui, infelizmente, a gente não pode usar ela, para encher o foguete, porque é muito quente, vai ter que fazer nosso vapor, hein, não tem nada ali perto, ali para a gente, então tem um termo nulificador aqui, eu posso usar ele para converter um pouco daquele, gás ácido que eu produzi lá sem querer, na verdade, na verdade eu tenho que trocar esses blocos por bloco de malha, não tem nada, não tem nada, não tem nada, eu tenho que trazer oxigênio para cá também, rapidinho você organiza a parte do, isso aqui tá levando oxigênio para os trajes, tá, vamos puxar mais uma, mais uma tubulação, porque essa aqui a gente vai puxar ela normal já, rocha a ígnea mesmo, por aqui, aqui não falta oxigênio mano, aqui o barato tá louco, vamos dar uma aceleradinha nisso aqui, não custa nada né, se eles construírem esse telescópio aqui antes de, parar de cair meteoro, vai zoar o telescópio aí antes da hora, como é que ficou aqui os gases, putz, ainda tem 9 kg de oxigênio aqui ainda mano, se a gente conseguisse trocar o oxigênio que tá aqui dentro por, talvez dê né, se eu desconstruir aqui, se eu trocar esses dois blocos aqui, por bloco permeável o ar, esse oxigênio vai subir, é boa, vou trocar aqui, vamos ver o que acontece, que aí não passa líquido né, certinho, lá embaixo lá, a exploração, acho que chegou até o canto, nosso bichinho do óleo, então olha, acho que eu tenho ovos pra, pra trazer pra cá de bicho do óleo, ovo de criatura, ovo de larva, agora, traz pra cá, nossa senhora, Rafa Pena, prioridade 128, 128, cadê, é aqui ó, escavei, tem uma geleira aqui, que já tá derretendo, vou precisar de muita água né, pra fazer aquele esquema que eu quero fazer dos foguetes, como sempre tem muita água sobrando no jogo, vamos abusar disso aí né, vamos tentar abusar disso daí, na verdade, aí, agora sim, mano, se vocês terminar isso aqui ó, vocês chegam aqui muito mais rápido, e aí, faltou uma ponte aqui né, e aí, ó, temos uma chegada rápida, então eu não vou conseguir abrir essa porta né, a única maneira de eu abrir essa porta, é construindo um bloco aqui ó, porque senão eles não pisam, eles tem que pisar em algum lugar, pra poder meter a mão aqui ó, e realizar o bioscaneamento, esqueci desse detalhe, quando eu desconstruir o bloco aqui, e eu vou ter que fazer isso né, pra acessar essa área aqui, vamos tentar fazer isso aqui então, vou desconstruir aqui, tentar fazer um bloquinho normal, bom, agora está um pouco, ah, pisou em cima da escada e fez, eles não faziam antes, deixa eu ver quem eu posso mandar pra cá, pode ser o Juan, tarefa de construção, aí beleza, construindo os cabos, tem energia, já tem energia, deveria ter pelo menos, por que que não tem energia nesse cabo? e aqui tem energia insuficiente, beleza, eles já estão chegando já pela tubulação, ah tá, ficou aqui, prioridade, nove aqui, estou produzindo argila ali sem parar, então já devo ter uma quantidade boa de cerâmica, beleza, terminaram, energia insuficiente, nenhum tubo conectado, acho que deu uma bugadinha aqui, hein mano, eu acho que deu uma bugadinha aqui, saúde mais 20, beleza, e se mijou ainda por cima, já tenho aqui, vamos começar já a pesquisa, espero que venha Fulereno e Nióbio, nos primeiros, e o primeiro foguete, eu não preciso lançar ele, já de cara com um esqueminha da água né, esse primeiro foguete aqui, ele é mais para pesquisa, acho que vou lançar ele daqui mesmo, vou lançar ele daqui mesmo, carne, amálguma de ouro, ferro, Ok, isso aqui eles conseguem construir, e aí o vapor mano, deu certo aqui? Não, não deu, fiz cagada, já vi ali que não deu, na verdade, caiu água aqui, aí não conseguiu passar, também eu nem estou tirando esse gás natural daqui, né mano? Onde eu estou mandando o gás natural? Esse aqui está indo para o forno, que eles estão usando, olha lá, aqui está ok, esse mapa, eu não lembro, é arbórea né, é arbórea, não tenho muita terra ainda disponível mano, deixa eu ver se entra alguém aqui, perrugem não, agricultura atlético, aluno lento, alergia, não, beleza, tá bom, tá ruim, mas tá bom, eu poderia usar sabe o que? Poderia usar, esse geijo de lama fria, que fica ativo daqui 31 ciclos, para fazer a minha plantação, aqui no meio aqui de feijão e, feijão e, e trigo das neves, acho que é isso que eu vou fazer, e eu também preciso começar a dar mais atenção aqui para a minha produção, que já era para eu estar produzindo na verdade né, o meu etanol, aqui alguns tubos adiabáticos, até essa altura aqui tá bom, eu preciso trazer um cabo de alta tensão para cá mano, cadê meus cabos de 50k? vou fazer uma saída aqui ó, eu fiz uma passagem por aqui, outra aqui, aqui eles usam o traje, eu tenho que arrumar essa parte, essa parte que tá muito feia, preciso dar uma, dar uma ajustada nisso aqui, mas eu preciso levar um cabo de 50k para lá, pra unir o, tá, se eu considerar que aqui vai ser a altura máxima da base, isso aqui vem por aqui, isso aqui, eu acho que se eu escavar isso aqui, eu acho que eles conseguem revelar a parte ali de dentro, ou talvez, acho que é só por aqui mesmo, isso aqui eu consigo desconstruir, estou com o modzinho instalado para desconstruir os pontos de interesse, certo? então, isso aqui vai ser a minha distância máxima, vai passar por aqui, é, então, tecnicamente é ali né, meu ponto máximo, se eu manter aqui com 3 de altura, este aqui seria o ponto, aqui faria isso, e este bloco aqui eu trocaria, por um bloco, com adaptador de cabo potente, de chumbo, aí beleza, temos um ponto de partida, temos um ponto de partida, e aqui eu dou saída, o certo era levar até lá o canto o cabo né mano, mas por enquanto eu posso passar ele aqui pelo meio, espera aí, obrigado, pronto, pode sair, é ninja mano, é ninja, não tem nem o que falar, essa daqui eu tenho que deixar ela desabilitada um tempo, essa refinaria aqui mano, eles estão vindo aqui pra, pra processar 10kg só de, tipo ele vem, dá uma rodadinha na manivela e vai embora, isola aqui, isso aqui eu não lembro o que que é, deveria lembrar mas, que eu vou precisar também, eu deveria já estar mandando essa água pra cá, pra derreter, é verdade, é verdade, isso aqui deveria estar fazendo isso aqui, já faz tempo ó, cava aqui com dois de altura, cava aqui, e cava aqui, vem até aqui, o negócio é dar serviço pros duplicantes, aqui não tem duplicante ocioso não, tá, eu também tô com mod de construir em cima de plantas tá, é um ótimo mod, aconselho, ó, por enquanto a gente vai usar assim ó, deixa eu ver se é mais fácil por aqui ou por ali, por aqui ó, esse cabo aqui nem deveria existir mais, ó, obrigado, e depois a gente vai ajeitando aos poucos, que aqui eu quero pelo menos tentar iniciar, chumbo foi hein, 30 toneladas de chumbo caiu pra 5, e a gente troca isso aqui tudo por ponte, ponte aqui, todos os lugares aonde, outra aqui, outra aqui, e aqui a gente deixa escorrer, essa água quente que vai cair lá, vai derretendo essa geleira aqui, geleira não né, esse bioma gelado, pronto, perfeito, tudo certo, tudo certo, vamos ver o espaço lá, mano, vou ter que desconstruir isso aqui, deu ruim, energia insuficiente e nenhum tubo conectado, tão maluco esses duplicantes, visibilidade reduzida, ó, visibilidade 64% por enquanto né, hum, ok, esse vapor aqui mano, eu queria muito tentar usar essa fumarola aqui viu, eu acho que eu vou tentar, um acesso fácil pra ela, ela tá em volta de uma geleira, vou fazer só um tubinho aqui, e vou deixar ela dar uma derretida nessa, ela tá em torno de uma, tá vendo que tem uma geleira em volta dela, isso que eu chamo de, sorte, aí, aqui acho que deu certo, agora o que eu queria fazer né, não, errei o painel, aí, é isso que eu queria, eu tenho que desconstruir esse bloco aqui agora, e trocar esses dois blocos aqui de novo, aí ele vai empurrar, pra cá, como não tem pra onde sair, ele vai ser deletado, isso, não, não, não era pra cair essa água aí mano, seca, 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 não, tá certo, deu certo, deu certo, só tirar essa água daqui agora, 50 graus, tô louco bicho, tira essa água daí, aí, boa, só, cancelar isso aqui, tira essa água, e pronto, ou, vai entrar em sobrepressão aqui mano, deixa eu dar uma ajuda aqui pra vocês, dois, entra aqui, e abre aqui, três pra baixo, aí, vou botar água salgada hein, beleza, aguardando, 340 kg de aço, é que eu não aumentei a prioridade também aqui né, esses meios aqui que são o problema, as partes do meio, e aí a gente já pode começar a já escavar lá pro campo, pra já pensar no foguete né, no foguete a petróleo, uma grande área gelada, talvez eu use esse termododificador pra fazer, pra converter gás ácido, vou fazer logo isso aqui, antes que pinga uma, uma gota d'água ali e zoa tudo, beleza, gás natural em tudo lá, como é que nós estamos aqui, 244 kg de hidrogênio por bloco, por bloco, lembrando que cada tanque de hidrogênio, leva 900 kg de hidrogênio tá, então tipo, é, são 2 toneladas e 700, numa viagem completa né, com os 3 tanques né, é muito hidrogênio, é muito líquido, então tipo, isso aqui é só pra produzir energia mesmo, não pode nem pensar em usar esse hidrogênio daqui, pra, pra fazer viagem espacial tá, deixa eu ver aqui, o que que nós temos, pecuária, atlético, cozinhar, braços de lamens, tomando sem fundo, mais 30, não, 23 duplicante, mas a gente vai aumentando, não tem problema não, essa bolha aqui mano, não alcança aqui né, o Marcelo, também não aprende, então quando estiver voltando, a atividade, esse geisha de lama fria aqui, a gente muda o sistema dele, pra ele trazer, essa água gelada, pra cá, e resfriar, aqui a plantação, que eu vou fazer de trigo das neves, e feijão, tem alguém sem terno? tem gente sem terno, double XP, é ruim essa maneira, de pôr os ternos né, Cavalon, Josefer, Maílson, Matheus, acho que acabou os ternos, então tem que fazer mais, vou esperar os que não se vestirem ainda se vestir, eu acho que o observatório já está funcionando, aqui já dá pra, aqui já dá pra, tentar de novo, tava conectado a energia mano, tava, tava conectado, pô Deus, bugou mesmo, ó, já fez a primeira, esteroide de carbono, nós temos, carvão e diamante, e dois, e duas incógnitas, deixa uma pesquisa, foguete, são cinco módulos de pesquisa, e provavelmente vou ter que passar a escada aqui em cima, são duas escadas aqui, e aí são, um, dois, três, quatro, cinco né, um, dois, três, quatro, cinco, e aí duas escadas aqui, um, dois, três, quatro, cinco, aí aqui já é a última já, daqui pra cima é regolito, muita tarefa, perfeito, tudo certo, produzindo petróleo sem parar, tomando dano por pressão, porque, tem duas toneladas aqui embaixo, e vai dar ruim, mano, será que dá tempo de, nossa, vai dar muito ruim isso aqui, nossa, vai dar muito ruim, não vai dar tempo de arrumar, acumulou duas toneladas de água aqui mano, será que dá tempo de tentar colocar um bloco, não vai dar tempo, não vai dar tempo, e mesmo que dê, vai descer o petróleo na hora que eu, vai quebrar, que filha da mãe mano, tem duas bolhas aqui, que não deixaram, cadê o cara, ah, não deu, zoou tudo aqui, zoou tudo, pode cancelar, tem que refazer tudo outra vez, que sacanagem, vai inundou, virou uma bagunça, nossa, que filha da mãe mano, fez um, fez um, fez um glitch ali sem querer, né, que é aquele de acumular líquido, droga, estou construindo aqui, beleza, tem que esperar fazer essas pontes aqui, para eu poder continuar passando esses cabos, será que entrou alguém sem traje aqui mano, não né, não, está tudo certo, eles fecharam ali, aqui é só esperar eles terminar de construir, abriu o geyser ali ó, esse geyser de água vai derreter aqui, está dormente no momento, pode analisar ele, e isso aqui, tudo aqui eu posso desconstruir agora, pronto, isso aqui eu entrar lá né, beleza, certo aqui, certo aqui, minha criação de mucura suave, como é que está, opa, já temos várias mucuras suaves já, eu tenho que fazer, um esqueminha para tirar os, os ovos daqui né, tá, no próximo episódio a gente faz, aqui eu estou concentrado no petróleo, mano, zoou aqui o petróleo mano, isso aqui, deixa para depois, vai sair o vapor daqui, vou tentar usar esse vapor, provavelmente eu vou conseguir, vou fazer um esquema aqui, que eu vou, tentar dar uma resfriada nesse vapor, se ela não estiver dormente né mano, se ela estiver dormente, aí não tem jeito, a gente vai ter que fabricar o vapor, para encher o, como é que está a temperatura desse regolito aqui, 116, tem mais quente, não tem? 107 mano, é muito pouco, está muito frio esse espaço aqui mano, que espaço frio da bexiga é esse? aqui, 268 graus, esse aqui está legal, 307 graus, esse aqui está bacana, esse regolito aqui está, está firmeza para usar, tem que fazer um esquema aqui, de preferência aqui né mano, essa parte de baixo aqui, vai me dar menos trabalho, se eu fizer aqui, num lugar onde não é vácuo, quanto mais perto do foguete melhor, eu não vou usar vapor muito tempo mano, é pouca coisa, eu vou montar o esquema aqui ó, nessa área aqui, fazer um Warlockzinho, fazer um Warlockzinho, fazer um Warlock, bruto, eu acho que é melhor com 1 de altura né, acho melhor assim ó, e aí a gente traz para cá, esse regolito muito quente, e aí, filézinho, faz um vapor rapidinho, quanto de espaço eu preciso aqui, vou deixar um pouco mais, 3, 4 de altura, eu acho que isso aqui é o suficiente, leva uma fiação lá para dentro, vou precisar, o gás que estiver lá não tem problema, não vai atrapalhar, tiro isso daqui, vamos lá, vamos fazer isso aqui, e, priorizar aqui ó, a área do foguete, certo, certo, então aqui dentro vai ter uma bomba, em preferência de aço né, ela pode ficar aqui no canto, ou aqui, pode ser aqui, esse fio liga nela, temos uma saída de gás direto para o, a cerâmica aqui, e a bem, eu só tenho 8 toneladas só mano, vou levar com, rocha ígnea mesmo, vocês estão presos? claro que vocês estão presos, aqui vai, o vaziador de garrafa, é, tubulação, trocar ali né, isso aqui vem direto para cá, eita que beleza, esse gelo aqui, eu vou manter aqui, tem quanto de gelo? tem granito, não, tem que tirar esses negócios daqui de dentro, tem muita coisa aqui, que vai, aquecer de bobeira, o ambiente, eu não quero esse, esse calor desnecessário, vou fazer aqui ó, prioridade 9, fiz do que? rocha ígnea, beleza, faz esse chão aqui, para parar de vazar, e, carbono, carvão e diamante, ok, tem boas chances de ser fulereno, ou nióbio, nesse primeiro, nos dois primeiros aqui ó, tem boas chances, só cruzar os dedos, 10, você não está preso Gabriel, por favor, e aqui, é tudo coletar né, e vamos coletar isso aqui, em prioridade 10, 9, desculpa, 10 não, tirar tudo daqui, e aqui, nós vamos de petróleo bruto mesmo, ou etanol, não, etanol não, pode ser petróleo, talvez eu não tenha, esse petróleo bruto disponível mano, tenho quase certeza, que eu não tenho, nossa, mas zoou demais, minha produção de plástico ali mano, que filha da mãe, vapor aqui, 150 graus, mano, acho que eu vou fazer, não pode ser etanol, porque se chegar a 78 graus lá, vai vaporizar, vai ser burro, tem que ser petróleo mesmo, o problema é que eu tenho tubulação aqui, mas eu não tenho um caminho rápido lá para cima, mas eu posso fazer, como é que está essa temperatura aqui, 61 graus, vamos fazer aqui um, um temporário aqui, já tenho energia, pronto, e aqui eu consigo, pegar, petróleo bruto aqui, mais tranquilo, como é que está a temperatura, 144 graus, está ótimo, temperatura de vapor, por favor, pega aqui, beleza, tudo certo, espaço, limparam tudo aqui já, aqui eles vão começar, a jogar o petróleo bruto já já, esse oxigênio aqui, não tem problema, ele ir lá para cima, só preciso fechar o, olha, eles vão vir de lá de baixo, rapidinho, trazendo para cá o petróleo, para encher aqui, eu vou ter um caminho direto do petróleo, até o foguete, fecharam aqui, abrir ali, ok, estão muito lerdo, estão muito lerdo, eles já foram melhor, aumentou a quantidade de viagem, por estação de lançamento, acho que aumentou, não, não aumentou não, vai energia isso aqui, hein, eita se vai, vamos descer lá, tem que marcar lá embaixo, né mano, mas deve estar pronto já, é, já está pronto, hum, é de cerâmica, fiz besteira aqui mano, fiz besteira, tem que ser de cerâmica, fumo manual, faz esse lado aqui, bom, resolvido, desconstruir essa aqui, faz uma de cerâmica, aí resolve o problema, aí eles conseguem vir até aqui, pegar o petróleo rapidinho, e sobe direto lá para cima, para liberar, aí ó, caminho direto, tubulação, perfeito, tem água nesse mapa, hein, eles conseguiram construir sem, ah tá, essa lateral não tem, é só o motor que tem 7, né, os módulos de pesquisa, tem, tem 5, beleza, ok, no próximo episódio, a gente finaliza essa parte aqui, já deu bom já, vou trazer para cá agora, aquele regolito, faço mais um, armazenador, aqui de preferência, aqui eu ponho mais um negocinho aqui, para tirar a água, e a gente só traz, só aquele regolito quentinho, gostoso aqui ó, cadê, opa, cadê aquele regolito quente que estava aqui, aqui, 287 graus, duas toneladas de regolito, isso aqui dá vaporzinho, chuchu beleza, tá vendo, esses meteoros que caem agora, eles estão trazendo uma temperatura boa, o problema é que eu não estou entendendo, porque que está, tão baixa a temperatura, desses meteoros que estão caindo agora, olha aí ó, 104 graus, 105, estranho, opa, já, caramba, enquanto eles não abrirem essa parte aqui, eu não consigo, finalizar, fazer isso aqui logo, perfeito, nem terminar aqui ainda, ok, a gente se vê no próximo episódio, aqui está tudo certo, ficou muito bom essa parte, ai, já começaram a trazer já o petróleo bruto ó, e quente né, isso que é importante, porque já vai dando uma quebrada já, nessa temperatura que tem aqui dentro, e a gente vai fazer um Warlockzinho aqui, produzir vapor, ó, aqui eu vou colocar, coletar também tudo, e aqui eu vou tirar, tudo que eu joguei aqui dentro aqui, ou então eu posso só desconstruir, ou só fazer isso aqui ó, deixar ele aqui, dessa forma, e aqui a gente vai jogando de, de 200 em 200 kg de água aqui, que é a garrafa, que eles carregam né, na garrafa para transporte, para soltar no, no, no esvaziador de garrafa, são 200 kg, e a gente vai produzir o vapor direto aqui, que já vai ser encaminhado, direto para o motor a vapor, e a gente não vai ter muito trabalho não, com isso aí é besteira, ficar perdendo tempo, fabricando vapor, aqui ó, aqui 306, 307, isso aqui que eu quero, é dele que a gente está indo atrás, aqui ó, 195, ele está diminuindo, porque ele está em, o que ele está diminuindo? Espera aí, não era para ele estar diminuindo, ele está no vácuo, ele está em contato, com o granito de baixo, então vou ficar preso aqui, ó, abrir aqui também, abrir aqui também, escava tudo, escava tudo, mas vou ficar preso aqui ó, eu tenho que colocar o, o minerador aqui né, para não dar ruim, vamos ver esse minerador aqui ó, não vai dar ruim, pelo menos por enquanto, ele vai aquecer, mas como tem atmosfera aqui ainda, vai demorar um pouco, e a atmosfera está fria né, marcar a gente joga, ó, tá vendo, esse é o problema, na pior das hipóteses, a gente faz uma, uma pocinha d'água aqui, onde ele está, vixi, ele vai cair muito tempo, é, essa bomba aqui, não era para estar ligada ainda, opa, desliga ela por enquanto, tá ótimo, beleza, a gente continua exatamente, desse ponto aqui, no próximo episódio, não vou fazer nada não, fora da gravação, porque aqui está interessante, agora essa parte aqui né, desenvolver essa área aqui, do primeiro vapor aqui, o pessoal normalmente, tem dificuldade, é bom que já, já aprende já aí, a usar o regolito quente né, da queda, tá vendo esse regolito aqui em cima aqui ó, tá perfeito, a gente faz isso aqui ó, manda um K9 aqui, o K é para limpar, tá o chão, você aperta o K, e aí põe prioridade 9, ou 10 se você quiser, e aí eles vão levar para o primeiro, tá vendo aqui ó, que eu coloquei, coletar somente, então como esse aqui, é o meu único, que tem que coletar somente, eles vão trazer, todo aquele regolito quente, para cá, se você quiser, dar uma espalhada melhor, nesse calor lá dentro, coloca umas placas, de condução térmica, de preferência de, aqui no meio assim ó, só duas tá bom, e depois vai jogando garrafinhas, de 200 kg de água aqui, boa, aqui já não dá mais problema, eu deveria ter feito esse robô minerador de aço, mas ok, desconstruir isso aqui mano, obrigado, terceiro módulo de pesquisa, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! E aí